O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. Esse time vai subir, pô! Eu falei! Esse time vai subir! E o melhor de tudo, o melhor de tudo é que ano que vem, na primeira divisão, Diego Sousa vai voltar, pô! O pai vai voltar! E eu vou pedir bênção, porque ele é meu pai, pô! Eu amo aquele cara! Ele vai voltar! Anota aí, pô! De tricolor safado! Tá de férias! E vem meus pôs ganhar!